Milhares de armações para você escolher que armação é grátis porque nós estamos na ótica Digimax. E a primeira promoção? É isso aí, só paga as lentes e mais nada. A partir de R$ 149,90 já faz seu orçamento no zap 941253174 e já manda sua receita. É isso aí, multifocal também é promoção? Multifocal digital a partir de R$ 299,00 o par. É lente com campo amplo de visão. E essa lente Blue, você que quer conforto para os seus olhos, fica o dia todo no computador a partir de R$ 249,00 o par. E olha, o site está muito bacana, site novo, fácil de você acessar ali, a loja mais próxima de você, de você navegar e ver todas as promoções. É isso aí, acesse agora oticadigimax.com.br, lá você escolhe a loja mais próxima de você. Vai nos endereços, vamos lá. É Avenida Celso Garcia 345, pertinho do Templo de Salomão, Rua Doutor Rafael de Barros 19, no Paraíso e Avenida Jabaquara 1721, na Saúde. Aproveite!